Oferecimento, Samel, planos de saúde, APA Móveis, pensou em móveis, pensou APA Móveis, GBR, componentes da Amazônia, Clínica Mais Vida, Clínica Médica e Medicina Ocupacional. Aldeia Global, Aldeia Global, é artista e faz pose de artista, início de espetáculo, bem-vindos, bem-vindos, aloha, banzai, anauê, bombini, welcome, Dabro Pojalovati, Yokosu, Ruanie, Wilkame, temos o Burri, Rabalib, Arlabika, tudo bem-vindo em vários idiomas, porque o Aldeia Global é isso, é globalização, aproximação dos povos, nós temos muitos vídeos selecionados, é isso que agrada, não só a precisão e articulação, mas sobretudo a seleção de vídeos, né, e o empenho e entusiasmo na interpretação, é isso aí que nós estamos aí, é o nosso diferencial do Aldeia Global, au, 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 pela TV Mascate e YouTube, todos os domingos, 10 horas da manhã e segundas-feiras, segunda-feira é inédito também, domingo também é inédito, não são repetidos, nenhum programa, é irrepetível, aqui na nossa produção trabalhamos diuturnamente para levar até vocês programas inéditos, domingo 10 horas e segunda-feira 19 horas, não deixe sair isso da sua mente, do seu pensamento esses dias e esse horário também, vamos assistir o primeiro vídeo para a gente conversar sobre ele, isso aí que a gente chama de empatia, vínculo, como é que esses doutores da alegria fazem quando chegam nos hospitais para transformar o humor das crianças que estão em tratamento, né, você sabe que no hospital aquele clima, né, de despedida às vezes, porque tem gente que catastrofiza muito, né, a internação e nem sempre, a maioria das vezes a pessoa sai dos hospitais muito bem de saúde, até melhor, né, do que quando era antes de estar doente. Então tá bom, vamos lá ver os doutores da alegria, qual é a missão deles no hospital? olha aí, a bebê tá, ela é paciente, ela assustou os doutores, ó, olha aí, ela vai assustar eles de novo, olha aí, eles fazem, eles reagem na hora para ela criar empatia, e eles se assustam, muito legal, cara, isso gente, é vínculo, tá, empatia, tratar a criança como um ser humano, né, e de igual para igual, horizontalmente, nada de vertical, eu sou mais adulto, eu sei mais, não, a criança dá o susto dos doutores da alegria, que são esses artistas que se vestem, né, paramentados, né, com aquela indumentária de médicos, mas botam sempre uma maquiagem, um nariz, né, mais engraçado, para poder transformar o dia a dia dessas crianças, é muito importante isso, porque o hospital, tem gente que não gosta de ir ao hospital, sabe, tem preconceito, superstições, isso aí é um engano, e você deveria sim levar um pouco de solidariedade, de carinho, de afeto para as pessoas que estão precisando conversar, né, e os doutores da alegria fazem isso. Vamos lá para o segundo vídeo? Esse aí é o bebê domador, por quê? Porque ele fica livre ali no meio dos animais, que são muito grandes, maiores que ele, esse bebê aí não tem o quê? Não tem dois anos de idade? Vamos assistir o bebê domador? Olha ele mexendo. Criança parada da dengue, é sério. Criança parada da dengue. E a criança lá vê o mundo para botar adrenalina na vida do adulto. Olha aí, ele fica mexendo com o porquinho, o porco é maceta, é grandão, cara. Esse bebê, olha aí, ele fica infernizando a vida dos animais. Tem uns dois, três anos só esse bebezão aí, ó. E ele é bem gordinho mesmo, ele deve se gostar de uma mamadeira. Muito legal é o bebê domador, porque ele está ali com uma varinha e ele fica cutucando, né? Os porcos são animais bastante inteligentes. Tem até aquele filme, né, Pig? Temos também, eles sabem que eles têm uma boa memória para aprendizagem. Eles são domesticados e às vezes eles são artistas em espetáculos, fazem show, né? Em artista de rua. E vamos agora para o Carlitos, no baile. Olha, o Carlitos é o Charlie Chaplin, lembra? Do cinema mudo, cinema preto e branco, mudo, só com pantomima e mímica. Pois é, a pantomima é uma representação teatral feita com mímica. Então, isso que era o Carlitos fazia. E eu também me identifiquei, porque quando eu estava numa boate, no baile, numa festa, tocava minha música, eu ficava doido para arranjar uma garota para dançar. E aí o Carlitos não pensou duas vezes, agarrou uma mulher que ele nem conhecia. Vamos assistir? Esse filme aí é muito legal. Era a música dele, ele pegou a mulher do outro ali e foi dançando no outro. E aí ele saiu levando, não teve essa, cara. E ele rodopiou, rodopiou, até acabou que ele ficou sozinho e já começa a... Ele é muito louco, ele faz uma confusão, olha, ele dançou com o garçom, derrubou, agarrou todo mundo. Essa daí é uma das cenas, assim, mais hilárias. E essa música é o Rock Around the Clock, tá? Olha aí a moça também dando, chacoalhando, né? E ele gostou da música, ele pegou a mulher do outro e saiu rodopiando. Muito legal. Esse aí é o Carlitos no baile, quando tocou a música que ele mais gostava nessa época aí, que estava no auge do Rock and Roll, Rock Around the Clock. É o Rock and Roll aqui no Aldeia Global, au, au, au. Vamos agora para o auto-higiene. A auto-higiene é uma coisa que a gente vai conquistando com o tempo, quando a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? Tomar banho sozinho, trocar de roupa, se limpar, fazer a higiene pessoal, né? Das nossas partes íntimas e tudo mais. Essa parte aí é uma mãe, né? Que está tentando induzir, incentivar a criança a deixar de ser dependente total na hora da higiene. Vamos assistir? Desenrola, bate. Joga e dilatina. Desenrola, bate. Passa e joga. Você agora está crescendo e tem que se limpar sozinho. Desenrola, passa e joga no vazinho. Desenrola, passa e joga no vazinho. Você agora está crescendo e tem que se limpar sozinho. Você agora está crescendo e tem que se limpar sozinho. Desenrola, passa e joga no vazinho. Desenrola, passa É assim que tem a criatividade dessa mãe Que tá querendo fazer a criança ser independente Se desapegar um pouco dos cuidados maternos Vamos lá para mais um vídeo do Aldeia Global de hoje Que tá muito legal, não tá? É bom pra você botar as crianças pra assistir Que elas vão aprender Os adultos também, né? Porque a gente sabe que todo mundo E a família unida que vai em frente Perda de peso Olha essa perda de peso aí, gente Radical, hein? Esse é o dancer, né? Tá Normal É o dancer Dancer, eu que me enganei, tá bom? Era o dancer mesmo, tá aqui Então olha aí, essa dança aí Tchau Vai É isso aí, o Aldeia Global já tava empolgadão aqui Nesse momento temos no estúdio Aqui, certo? Vamos lá então agora sim Por perda de peso Olha como é radical essa perda de peso Agora não sei qual foi o milagre que ele fez Mas que ele perdeu, perdeu Olha só o tamanho do rapaz Dois mil e vinte e um Dois mil e vinte e um E olha, início de dois mil e vinte e dois Já tá sim Muito legal esse vídeo Pra você, né? Que promete no ano novo, né? Olha, esse ano eu vou fazer uma alimentação com nutricionista Eu vou fazer um, né? Fazer isso, fazer aquilo Tem que cumprir suas promessas Aí no caso desse vídeo Esse rapaz aí Ele ficou só o aro, né? Ele fez uma dieta radical O street dance Olha só, o próximo vídeo nosso Do Aldeia Global de hoje É o street dance O street dance É uma É um esporte agora Que vai ser olímpico No próximo Olimpíada, tá? Vai ser Inclusão Vou incluir o street dance Por isso que nós estamos colocando muito street dance aqui No Aldeia Global Pra você ter ideias novas Porque as equipes ainda não estão formadas Ainda tem espaço pra você Que quer ser da seleção brasileira de street dance Vamos assistir? Street dance Olha lá, essa turma admirando aí o cara Olha só o cara Tem uma flexibilidade, meu E ele faz de conta que tá subindo uma corda Break dance Muito bom, cara E o som é do Michael Jackson Pra variar É o street dance aqui no Aldeia Global A seleção de vídeos da gente Tá sensacional Vale a pena você acompanhar a gente Aos domingos, 10 horas da manhã Aqui na TV Mascate YouTube E também segundas-feiras 19 horas Isso não pode escapar do seu pensamento Certo? Você tem que memorizar Aldeia Global Domingo, 10 horas da manhã Aldeia Global Segunda-feira, 19 horas Aqui na TV Mascate Pelo YouTube E não esqueça que nós estamos aí com MFC 25 É MMA MFC Martial Arts Ou seja, uma mistura de lutas Estão disputando mil dólares e um cinturão E ainda vai competir no exterior São 25 anos do jornal Mascate E nosso octógono aí É o nosso queijo de ferve Com lutas sensacionais É só você ligar no YouTube Na próxima dia 3 agora De junho nós temos aqui um campeonato Tá bom? Street dance Agora vamos para o banho no vaso Como é o mais velho no vaso? De... O vaso sanitário é? Olha só esse banho no vaso, gente Olha o bebê Olha onde ele foi tomar banho Olha o outro foi querer tomar banho no chuveiro, tá? Esse aí é o certinho Mas o outro é o... A gente conhece, né? São dois irmãos gêmeos, parece Mas totalmente diferente Um se meteu no vaso sanitário Olha só E o outro Foi para o banheiro Fechou o boxe, olha aí A porta do boxe, né? Então eles são gêmeos idênticos, né? Univitelíneos Mas a personalidade, pelo que eu estou vendo Um é revolucionário, né? Quer tomar banho no vaso sanitário E o outro é o conservador Que quer tomar banho no chuveiro e tudo mais É o Aldeia Global Uau, uau, uau Tá maneiro? Tá gostando? É puro deleite É tempo bom o tempo todo Aldeia Global Reúne a nata da tribo Manaus É alto astral Com Atila Royal Pra não perder a rima Toda segunda-feira Dezenove horas e domingos Às dez horas da manhã Programas inéditos Irrepetíveis Nós vamos agora para mais um Temos aí o nosso Nossa homenagem Porque o Aldeia Global Mantém sua vaga no cockpit Porque mantém sua carteira Uma carteira de patrocinadores admirável Vamos ao nosso intervalo Coragem e solidariedade Palavras que retratam fielmente O desempenho da Samel na pandemia Criamos e doamos a Cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil para o Amazonas Fomos os primeiros a fretar Quatro aviões com cilindros de oxigênio Para doar ao Estado e municípios Além dos resultados altamente positivos E satisfatórios com as pesquisas da Proxalutamida E na luta pela vida, fomos além Samel, o cuidado que a sua saúde merece Com a chegada do verão Sua casa pode virar criadouro do mosquito da dengue O quê? Dengue? Aqui não se cria A dengue é fácil de se combater Só não pode esquecer Mantenha lajes e calhas limpas Tampe sempre a caixa d'água Esvazie água de pneus, baldes e garrafas E faça o descarte do lixo corretamente Não deixar o mosquito nascer É uma responsabilidade de todos Dengue, aqui não se cria Prefeitura de Manaus Semana da economia APA Móveis Os preços estão no chão Olha, Mini System da Filco alta qualidade de som Em doze de cento e vinte e quatro e noventa e um Aproveite o roupeiro Cabelinha em doze de quarenta e nove e noventa e um Tem cômoda multiuso por quatrocentos e noventa e nove E kit cozinha com seis portas por apenas trezentos e noventa e nove reais Leve tudo sem entrada APA Móveis, aqui você economiza mesmo Manaus que cresce e todo dia muda É o trabalho da Prefeitura A Prefeitura se antecipou no enfrentamento das cheias deste ano Construindo mais de cinco mil metros de pontes em áreas alagadas Além de dobrar o auxílio aluguel que passou de trezentos para seiscentos reais Beneficiando mais de quatro mil e quinhentas famílias Acessibilidade e dignidade para quem mais precisa É o trabalho da Prefeitura Prefeitura de Manaus Aldeia Global, Aldeia Global É artista e faz pose de artista Obrigado por sua cortesia, por estar aí Estamos embalados hoje Esse programa está muito legal mesmo E nós vamos agora mostrar para vocês um vídeo especialíssimo É o suborno materno Infantil Suborno infantil Suborno Como é que vai subornar uma criança? Mostra aí para a gente Filho Tel 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 A mãe pediu pizza Na hora Na hora ele falou a palavra mágica Pizza Na hora ele acordou Meu irmão, ele não é bobo não E olha, mas aí tem um problema Quando você acostuma a criança Com esse tipo de De recompensa A criança só vai fazer as coisas Vai se acostumar pro resto da vida A só fazer as obrigações Cumprir suas obrigações com recompensa E aí pode dar um problema Na personalidade dessa criança Ela pode ser uma pessoa muito assim Materialista Que só faça coisas Se for se receber prêmios E não, a gente deve cumprir A nossa missão Os nossos compromissos Porque a gente tem responsabilidade E não precisa de suborno Mas nesse caso aí ficou até engraçado Porque o da pizza Que eu também Se fosse pizza Eu acordava na hora Mas a gente tem que criar Essa responsabilidade Com a vida Cumprir nossos compromissos Todos os dias Principalmente ir pra aula E acordar ir pra aula É complicado O bebê Idoso Mas como? É um paradoxo Não tem como ser um bebê idoso Vamos assistir Vamos Interessante Olha Olha de bengala o bebê Ele tá imitando O vovô Olha E ele dá curvo O corpinho pra frente Pra fazer É um artista mesmo Olha Ele tá imitando O vovô E ele curva O corpo É o bebê idoso Que a gente fez Porque ele tá fazendo Um personagem aí Desde pequenininho Já é um artista Ele tá imitando O avô dele Com toda a inocência dele Porque ele Ele ama o avô Mas ele tá imitando Com a bengala Vamos lá Movida balão Movida balão Tem algum tipo de veículo Movida balão Nós vamos ver agora Essa invenção aí Bem criativa É um carrinho Estão fazendo Estão ensinando aí Pra você fazer em casa Olha aí Com as rodinhas Feitas de tampa De pet É bom fazer Isso aí Não é pra comprar não É pra fazer Pra unir a família Aí você coloca aí Um canudo Com balão E quando O ar do balão sair O carrinho vai se movimentar Muito interessante A gente não deve ficar Só brincando Com videogame Bicredos eletrônicos Nós temos que botar A criatividade Pra funcionar Nesse caso aí É uma ideia Maneira Olha aí A oriental Que a gente chama de Que são os americanos Asiáticos São uma São seres humanos De outros Que vêm morar nos Estados Unidos Que são os mais bem sucedidos Que eles têm um tipo de educação Chamada de Treinamento É um treinamento As crianças É muito radical mesmo As crianças São tiras em primeiro lugar Nas escolas Eles são muito bem sucedidos Nos empregos São os mais bem Que tem os maiores salários Aqueles que entram Nas melhores universidades São os asiáticos Americanos Eles vão pra lá E eles vivem Sob essa disciplina severa E tem essa criatividade aí Porque esse brinquedo Não é só um brinquedo não Isso aí É um propulsor Né Com vento E tudo mais Isso aí pode gerar Um engenheiro Mecânico Tá bom Slackline Cara Esse slackline É um esporte Que você sabe O praticante Ele compra aquelas Ele bota aquelas fitas De nylon E fica se equilibrando em cima Mas só que esse aí É um cara maluco mesmo Olha só o que ele vai fazer Meu irmão Olha a altura Caraca Ele gira Olha a altura Isso aí tem o que Olha ele caiu Ele fez de conta que caiu Né Muito louco o cara E ele tem uma É um atleta De alta performance Porque tem que ter Muito abdômen Muito equilíbrio Nas pernas Ele dá salto Ele pendura E volta E vai Esse aí É um slackline Esse esporte aí Gente Ele é muito radical Mesmo Tá É um esporte Que tem campeonatos E tudo mais É muito praticado Mas tem que ter treinamento Ainda numa parte baixa Esse aí Tá não sei Uns mil metros De altura Oitocentos metros De altura É em cima de uma Ele esticou Uma fita aí De um lado Para o outro De uma montanha Vamos agora Para o bebê engasgado Gente É o seguinte O Aldeia Global Não é só um programa Para rir não Os vídeos que nós escolhemos Eles tem um critério De filtragem Para não acontecer De mostrarmos Nada assim Muito violento Nada muito assim Obsceno A gente tenta filtrar Alguma coisa Nesse caso Desse vídeo O bebê engasgado É uma utilidade pública Um serviço Que nós vamos Querem mostrar Para você No caso de um bebê Se engasgar Como é que a gente faz Na hora do bebê Engasgar Se não tiver Nenhum bombeiro Por perto Nenhum salva-vidas Nenhum enfermeiro A gente tem que ajudar Senão a gente vai ficar Com remorso Olha Vamos aprender Com esse vídeo Agora Como é que a gente faz Com o bebê engasgado Nunca balança Ele está dizendo Com a cervical Com calma Mantenha calma Pegue a criança Coloque nessa posição Aqui Abre a sua mão Coloque nessa posição Deita ele no seu braço Se a joelha Para que não haja queda Olha aqui Desse jeito Bate no braço 1 2 3 4 5 Não resolveu Vira o bebê Segura ele novamente Nessa posição Aqui ó Sempre de telhado Aperta aqui no apêndice Chifoide No estômago 1 2 3 4 5 Não deu Se não desencasgou Você vai ficar bem encasgado Vai bater de novo Vai viver Você é um herói Dá para a gente repetir? Dá? Vamos ver É que isso aí É muito importante Você que quer decorar Os movimentos Tá ok? Nunca balança Não faça isso Não Rompe a cervical Não Você pode Manca a cervical Da criança Você pega a criança Coloca a mão aqui Nessa posição Deita ele no seu braço Deita ele em cima do seu braço Já joelha Para que não haja queda Olha aqui ó Desse jeito ó Fazendo para frente 1 2 3 4 5 Não resolveu Não resolveu? Vira o bebê Vira Segura ele novamente Nessa posição aqui ó Sempre de telhado Aperta aqui no apêndice De foice de foice No estômago No estômago 1 2 3 4 5 Não deu Não deu Volta a criança Mais 5 manobras 1 2 3 4 5 Chorou Vai viver Você é um herói Você é um herói E o Aldeia Global Uau 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 Sempre levando para você Coisas construtivas Profilaxia Ou seja Prevenção Você não Eu espero que você Não precise Utilizar esse conhecimento aí Mas a partir de hoje Você já pode Se não tiver nenhum profissional Por perto Você vai ter que tomar Uma atitude Senão você depois Vai se arrepender Vai ficar com remorso Então Olha Eu assisti lá no Aldeia Global Que a gente pega a criança Assim Ajoelha para ela não poder Para não cair Nunca balance ela E vai fazendo aquela Massagem nas costas Depois vira Vai no estômago Depois vira de novo Massagem nas costas E ela vai chorar E vai desengasgar E você salvou uma vida E você é um herói Vamos lá O Aldeia Global de hoje Mais um Nós vamos agora Para o O tal pai Tal filha Muito legal esse Tal pai Ela tem que puxar Olha aí Ela está ensaiando em casa E o pai chega ali E também já vai entrando Na dança Ela tem que puxar mesmo Olha lá a dupla Ela estava lá De frente Para a câmera E ele chega Só que ele já deixa A maleta E logo Entra no ritmo Já faz uma dupla Olha aí E o Aldeia Global Também se empolga Com essas paradas Porque isso é muito louco É muito legal É o Aldeia Global Uau 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 Computador Não tem nada a ver Está tudo na cidade Só que esses índios Eles aprontaram Uma pegadinha Com essa moça Que nós vamos ver agora Isso aí foi legal também Ela vem andando aí Os índios Os índios Corre Os índios Ela não acredita Os índios 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 E ela não acredita Ela insiste Vai andando Ela diz que ele está louco Ela fez assim Já veio Agora ela viu Ela resolve Correio também Ai Jesus do céu Ela Ela agora Deixou ver Parar Uu Uu Ela está no bolo Ali dos índios Olha o coração dela Está palpitando Porque quem vai Estar na cidade Fazendo compras No centro da cidade De repente Vem aí Essa multidão De indígenas Pelo menos Eles parecem Que são Autênticos Mas pode ser também Que estejam ali Só Caracterizados Como os índios Costumam Se Se apresentar Com Pouca roupa Com adereços E tudo mais Vamos para Inteligência Espacial É O Alfred Gardner Que é o autor Da teoria Das múltiplas Inteligências Das múltiplas Porque antigamente A gente tinha O QI Olha Esse cara tem O QI altíssimo O quociente de inteligência Agora não tem mais isso Que era o Binet O Binet Que foi o autor Daquele teste De QI Só que agora A gente tem Um novo autor Que é o Alfred Gardner Que é o Múltiplas inteligência Inteligência espacial Do jogador de futebol Inteligência musical Do pianista Inteligência E tal E essa é espacial Vamos ver É um bebê Olha só Ele está na cama E quer descer Só que ele vê Que é alto Olha Ele pode machucar E ele fica medindo Com o pezinho Olha Inteligência espacial A gente sabe Se vai dar pé ou não Porque a gente já desenvolveu isso Mas esse bebê Está ainda em neurodesenvolvimento Está ainda com Olha Ele bota um lençol Tenta o pezinho de novo Não deu pé ainda Ele vai Joga um travesseiro agora Olha aí Ele vai medindo Tentativa e erro E acerto Tá Tentativa e erro Ele vai tentando É uma maneira de aprender Isso é aprendizado Tá Teoria da aprendizagem Erro e acerto Tentativa Olha aí De novo não deu pé Olha aí O bebê Ele não é bobo não Ele não quer se machucar Ele tentou de novo Olha Não acreditou Botou o pezinho Na ponta dos pés Mas não deu de novo Desistiu Olha isso É inteligência espacial Ele está medindo Ele está calculando E essa fase dele aí O que tem esse bebê Um ano No máximo Né No máximo Um ano Já jogou o travesseirão Ali ó E vai dessa vez Ele vai agora Ver se dá Dá pra ele Descer da cama Sem se machucar Ele já tem Esse cálculo aí Ele ainda não tem Ainda uma noção Total Mas que ele Está vendo O que está dando Agora Talvez Vamos lá ver Se ele vai Agora ele vai Tentar Ele quer descer De qualquer jeito Mas sem se machucar Isso é inteligência Espacial Gente Ó Ó Deu Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar Olha só essa figura Parabéns Só na tentativa Ele não foi atrevido As formais Então tudo isso aí A gente vai aprendendo Conforme o tempo Vamos lá Para mais um Do Aldeia Global De hoje Está muito legal Aldeia Global Ensaio Na obra 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 deve ser construção Não é isso? Então vamos ver Um ensaio na obra Olha Por que que as obras Atrasam? Olha gente Os operários Resolveram Fazer uma banda Cada um Com uma lata Cada um Com uma pá Fazendo de conta Que é uma guitarra Olha o som Rock and roll ainda Colocar um som Ali É o ensaio na obra O ensaio na obra É por isso que as obras Atrasam Mas é porque é o seguinte Tem que ter criatividade Realmente Tem um momento Vai ver que eles estão Na hora do almoço Né? E em vez de ficar Deitado dormindo Eles resolveram fazer Né? Uma distração Uma coisa muito legal Que é Transformar o ambiente De trabalho Num ambiente agradável E música nunca é demais Tá bom? Nós temos aqui Nós temos mais Mais vídeos aí Nós não temos mais hoje Porque hoje o tempo acabou Bye bye baby Bye bye Obrigado você Por sua cortesia A TV Mascate Apresentou mais um programa Da série Aldeia Global Todo domingo Dez horas da manhã Toda segunda-feira Às dezenove horas São programas inéditos Tá bom? Não perca Domingo Dez horas Segunda-feira Dezenove horas Agradeço a equipe do Frank O Maison O Gabriel O Jefferson Temos a Daiane Albuquerque Que é a nossa produtora Temos a Bia de Jesus A Kelly Coronel Nossa gestora A Sara Brelaz Temos o Jair Menezes Temos também Uma galera incrível Dom Miguel Jorge Mourão Nossos patrocinadores Nossos anunciantes também Muito obrigado E eu vejo você I will be back Hasta la vista baby Au au baby Bye bye Aldeia Global Au au au